O que é isso? Não, 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 não. Vamos tirar uma pedra de páscoa aqui. Aqui, o roxi. Assim. Não, isso aqui é roxo. No calendário. Tem um roxi. Que bonitinho. Diga, vox. Que bonitinho. Que bonitinho. O que bonitinho? Que bonitinho. Vai ser de mínimo. Hum. Que bonitinho. Essa é muita coisinha, né? Gente. Páscoa. O rinho da pontua de caninha, o rinho, 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 os rinhos, o rinho e o rinho, o rinho, o rinho, o rinho, o rinho. Olha só o rinho, olha só o rito, fala pra mim. Tem o ovo aqui, olha Tem esses personagens Aqui o dovo grande O que é isso? e aí e aí e aí tem isso aqui ó eu peguei um coelho é urso não tem urso é castor esse aqui é é esse leãozinho é bonitinho